O ministro das Relações Exteriores de Taiwan diz que a China quer transformar a ilha em uma nova Hong Kong. Joseph Wu fez um alerta sobre a possível interferência de Pequim na democracia do território. É evidente que a China quer isso, né? Hong Kong já não é mais o mesmo lugar após essa lei de segurança nacional. Tivemos um magnata da mídia que defende a liberdade preso esses dias. E a gente sabe que a China só não avançou mais sobre Taiwan até hoje por conta dos Estados Unidos. Se o mundo ocidental relaxar, e felizmente não o faz graças à liderança de Trump, é óbvio que a China vai dominando todo o espaço lá. Enquanto isso, no Brasil, o embaixador da China pressiona deputados a não reconhecer a legitimidade da independência de Taiwan. Ou seja, tudo isso é muito preocupante e nós vemos os jornalistas muitas vezes falando que não podemos criticar a China por interesses pragmáticos. Isso é colocar interesses comerciais acima de quaisquer princípios básicos de liberdade.